Olá talentosa e talentosa, tudo bom com vocês? Bom, hoje é o primeiro vídeo do canal Marrume-se Comigo Eu não sou especialista em maquiagem, eu faço uma make bem rápida, bem simples Não tenho vários truques de beleza, até porque eu não entendo de nada disso De maquiagem, desse mundo de maquiagem, eu não entendo absolutamente nada Então hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de se arrume-se comigo Porque eu sempre faço aquela make na correria, tipo bem rapidinho Porque assim quando termino o serviço eu já começo a me arrumar pra faculdade Eu tô estudando e tudo mais Hoje é o meu último dia na faculdade, hoje eu vou fazer prova E eu tô um pouquinho atrasada Hoje eu vou ter que sair mais cedo, pra chegar mais cedo e tudo mais Aquela estudada básica e eu vou fazer um romance comigo rapidinho pra vocês E eu espero que vocês gostem Então não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal Então bora lá A primeira coisa que eu passo é a base Essa daqui é a base da Vult É o bom que ela já é com protetor solar, né? Então eu vou passar no meu rostinho Gente, eu não sigo aquelas regras daquelas meninas, sabe? Que passam em zona T, zona I, zona Q Eu passo de qualquer jeito, vou passar com a mão porque eu tô com pressa E outra coisa, eu tô sem pincel Porque eu tô reformando o meu quarto E eu tive que limpar meu guarda-roupa inteirinho Então eu tirei tudo do meu guarda-roupa Então eu não sei onde está absolutamente nada Porque tem uma zona aqui atrás de mim, ó Que eu joguei tudo em cima da cama Então Eu estou completamente perdida Aqui Então a gente faz com que dá Então eu vou esfregando com a mão Quem mais costuma fazer isso, gente? Passar a base com a mão Eu sei que com aquelas esponjinhas e com o pincel Deixa o acabamento bem mais bonito Mas como é o que eu tô tendo pra hoje Pra essa correria que eu estou Eu tô passando com a mão mesmo Que é o que tá tendo E sair com a cara limpa também Não dá Porque essa semana foi de muita correria E tive que estudar pra prova E arrumar casa, trabalho e tudo mais Eu não consegui dormir direito E minha ansiedade também não deixou dormir direito Aí o bicho pega, né, gente? E a minha pele fica muito irritada Quando eu passo por esse sledge de ansiedade Eu venho com corretivo Esse daqui é da Avon Eu gosto bastante dele Passa assim Gente, fica a coisa mais linda, né? Quando passa esse misericórdia Dá uma espalhada Então, gente Vou passar agora Vou passar o pó da Avon também Eu gosto bastante Ele dá aquele efeito mate na pele Principalmente minha pele Que é muito oleosa Então é perfeito pra mim Bom, esses dias eu tava pensando Em gravar um vídeo sobre minha faculdade Já tem um vídeo no canal sobre isso Mas eu vou contar de todos os terrenos O que aconteceu no semestre Nas minhas dificuldades Os problemas que eu tive Porque não é mil maravilhas, né? A gente pensa que é uma coisa E acaba sendo outra completamente diferente E eu acabei me decepcionando um pouco Na faculdade Em relação ao sistema deles Alguns dos problemas que teve lá Eu me decepcionei bastante E eu vou fazer um vídeo pra vocês Contando tudo isso Que aconteceu e tudo mais Saiu bastante gente também Na minha sala Justamente por causa desses problemas A falta de responsabilidade deles Com os alunos Mas espero eu que dê tudo certo Que eu quero continuar lá Eu não quero trocar de faculdade E vamos ver se no próximo semestre As coisas vão melhorar E eu estou torcendo por isso Passar o delineador Eu gosto de passar em delineador Sempre minha maquiagem tem delineador Porque minha maquiagem Não tem segredo nenhum E a maquiagem que causa maquiagem de criança Que criança faz Então é a minha maquiagem Por isso que eu passo o delineador Pra dar uma Pra dar uma escondida Nessa make de criança Ai Outro olho É um momento tensão Quando você vai fazer outro olho Vamos lá Eu tenho mais facilidade Pra fazer o olho esquerdo Do que o olho direito Pra mim é bem mais fácil O lápis meu de sobrancelha É da Avon Tá acabando por sinal Porque usa eu e minha mãe Tá tudo junto Então só vou dando uma preenchida Nos lugares que É falhadinho É bem mais fácil Preencher minha sobrancelha Com Com pincel Do que com sombra Porque na verdade Isso daqui é truque E quem não sabe se maquiar Entendeu E sobrancelha é tudo Eu acho engraçado Como sempre tem uma sobrancelha nossa Que é bem mais perfeita Do que a outra Né gente Isso me dá um De passar lápis no olho O meu olho já é pequenininho Então eu não passo Tipo Nele inteirinho Eu só venho até a metade E passo Porque ele já é pequeno Então quando eu dou risada Ele fica quase nada Parece que eu tô dormindo Isso me dá Isso me grita bastante Então Já perguntaram pra mim Se eu sou filha de japonês Por causa dos olhos Gente Não Não sou filha de japonês Meus pais não são japonês Nada disso O olho do meu pai Que era assim Quando ele sorria Parecia que ele tava dormindo Meu olho é igualzinho Agora eu vou Pro rímel Esse daqui Da Bic Da Avon Que é da linha da Bic Define Eu gosto bastante Já passei o rímel Maravilhoso Nem parece direito Na câmera Minha luz É uma bosta Eu gosto De passar Um pouco De corretivo Embaixo Da sondancelha Pra dar aquela Definida Nela E as vezes Eu sempre acabo tirando O que eu já tinha passado Com a mão Ficando Dando as pegadinhas Sem querer Eu gosto de retocar Depois Com o corretivo Eu amo Corretivo Corretivo É Vida Passar o pó Pra dar uma Esse mês Eu me meti Com reforma No meu quarto Vocês podem perceber Que não é mais rosa É assim Milais Eu nem acredito Gente Que era um sonho meu Trocar a cor do meu quarto Porque já tava 10 anos Com aquele rosa E já não tava mais Curtindo mais Eu não estava Curtindo mais Aquele rosa Então queria trocar E fora que também Deu filtração Nas paredes Tava ficando preta Então Já tava com Uma grande necessidade De pintar o meu quarto E eu pintei Graças a Deus Eu realizei Esse sonho Esse ano Que eu já tava Lutando por isso Há um bom tempo Mas não acontecia Não rolava E eu ficava Bem chateada Mas graças a Deus Esse mês Eu consegui Fazer essa transformação No quarto E eu tô sofrendo Bastante com isso Porque até Deixar a casa Arrumada Tudo organizado Gente Demora Já tem uma semana Que tá essa bagunça E eu tive que tirar Tudo do meu guarda-roupa Quando já tinha falado Então Pra quando eu vou Me arrumar Pra sair É uma bosta Porque É uma correria E eu não acho Nada Eu sempre perco Minha bolsa Minhas maquiagens Que não tá Tudo aqui Se não Alguma coisa No quarto Da minha mãe Alguma coisa Espalhada Na minha cama Isso E deixa Muito bravo Porque é sempre assim Na hora da correria Eu nunca acho nada Por sinal Eu não sei onde Tá a minha chapinha Então não sei Se vai dar Pra passar chapinha Que maravilha Então eu não sei O que eu vou fazer Se não dá Pra passar chapinha Será que eu vou De cabelo preso Aquele contorno Básico Bem de quinta Mesmo Né Porque É o básico Das minhas maquiagens Aqui E eu tô me virando Como eu posso Agora é a hora Do batom Esse daqui É o Marsal Da Natura A cor dele É tão linda E ele é mate E eu sou Apaixonada Por ele Outra coisa Gente Que eu esqueci De falar pra vocês No começo do vídeo É que eu já tinha Passado um creme Pro rosto E Protetor solar Porque como a pele Tá bem Sensível Bem delicada Então eu já passei Antes Pra dar uma secada E pra depois Eu vim com a maquiagem Agora Eu vou secar O cabelito Olha gente Meu cabelo Tá muito grande Muito grande E eu não vi A hora dele Ficar grande Assim de novo Porque há dois anos Eu cortei Ele tava mais ou menos Desse tamanho Ele ficou um pouquinho maior E eu fui e cortei Na altura do ombro E aí Ou mais curto Ainda Acho que foi mais curto E demorou dois anos Pra ficar isso Mas eu já tava morrendo De saudade De cabelo grande Porque eu sinto Bem melhor De cabelo grande Sabe? Quando sua autoconfiança é maior Então É bem maior A minha Quando eu tô De cabelo grande Vou dar uma secada No cabelo E eu vou passar A chapinha E eu já volto Pra finalizar Bom, o cabelo Já sequei A make já tá pronta E eu não achei Minha chapinha Que maravilha Que maravilha Então eu vou finalizar Com BB Cream A BB Goat Me ajuda bastante Porque ajuda A diminuir o frizz Pro meu cabelo Não tem quase nada Vem, dou uma penteadinha Porque fica bem baixinho Na raiz Aí embaixo Fica bem armado Eu não gosto disso Então vou uma penteada Pra dar aquela salvada E bom que eu ganhei tempo Porque como falei Estou em cima Meus talentosos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo bem rapidinho Pra mostrar pra vocês Como eu me arrumo Pra ir pra faculdade Nos dias que eu estou Muito atrasada Nos dias de correria Que tá tensa aqui Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de Se inscrever no canal E dá aquele like E acompanha a gente Nas redes sociais E até o próximo vídeo Um big beijo E até semana que vem Tchau